A região noroeste do Rio Grande do Sul é a principal produtora de soja do estado e entre os municípios no topo da lista está a Cruz Alta. A nossa equipe gaúcha conversou com a prefeita da cidade, Paula Librelotto, que opinou sobre o novo plano safra e suas repercussões para a agricultura empresarial e familiar. O noroeste do Rio Grande do Sul concentra boa parte das lavouras de soja do estado, sendo a principal produtora do grão nesta região do país. O município de Cruz Alta é o terceiro no estado e o quinto maior produtor de soja do sul do Brasil, com cerca de 326 mil toneladas produzidas. Por isso, conversamos com a prefeita da cidade, Paula Faco Librelotto, que falou sobre o assunto e analisou o novo plano safra. A principal matriz produtiva de Cruz Alta está relacionada à agricultura, ao agronegócio. Nós estamos entre as principais cidades com o maior PIB do estado, justamente ligado ao agronegócio. Em relação especificamente ao plano safra, ele não vem para superar todas as expectativas dos agricultores, visto que aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Cruz Alta, na nossa região, já são dois anos de safra, com um efeito da estiagem muito grande, então, levando à diminuição daquilo que nós poderíamos, de fato, estar produzindo por causa dessas alterações climáticas. Os nossos agricultores já têm diversos financiamentos que são necessários para acompanhar toda a tecnologia que envolve a agricultura. Claro que a gente sabe que é um montante maior, porém a gente faz uma crítica às taxas de juros, que elas se mantêm, e nós que estamos vivendo ainda esse período pós-seca, as taxas de juros, elas podem inviabilizar alguns negócios, principalmente na agricultura empresarial, que é aquela agricultura maior, com maior rendimento, com maior produtividade, que precisa de investimentos mais virtuosos. Mas é claro, o agricultor precisa do incentivo, nós tínhamos uma expectativa que os montantes poderiam ser ainda maiores, devido a essas dificuldades que a gente teve. Com relação à agricultura familiar, a prefeita ressaltou que esperava investimentos maiores do Plano Safra, e que o poder público também precisa de incentivos para fortalecer o pequeno produtor, e investir em infraestrutura para atender esse setor, como a manutenção de estradas e aquisição de maquinários. Em relação à agricultura familiar, a gente vai precisar sempre de um incentivo para esse agricultor menor, até para que ele continue se mantendo com a vida no campo, morando no campo, e não precise vir para a cidade. Então, o fortalecimento da agricultura familiar, ela envolve também investimentos para evoluir para uma agroindústria tão importantes na geração de emprego e de renda dessas famílias. Também esperávamos um investimento maior por parte do governo federal, mas estamos aguardando também que venha algum tipo de subsídio ou de recurso até para o poder público, para que nós possamos também investir na compra de maquinários e equipamentos para poder apoiar o pequeno agricultor. Nós, enquanto poder público, temos uma maneira de trabalhar, que é facilitar a vida de quem produz, de estar ao lado do homem do campo. E o homem do campo, ele espera do poder público, principalmente nos municípios, nas cidades, é que a gente possa ofertar estradas com condições para trafegabilidade, com segurança no transporte dos grãos, eles esperam segurança no campo. E, para isso, a gente não tem recebido recursos, os municípios, o poder público. Então, a gente espera que se avance também nesse tipo de política de investimento no agro, que é esse apoio para que os poderes públicos possam manter uma conservação adequada nas estradas e que possam investir em equipamentos de segurança no campo. De Cruz Alto a Rio Grande do Sul, Graciela Caíno.